Eu declaro abertos os trabalhos da nossa docentésima, sexagésima, quinta reunião ordinária do plenário do Concema. Ausente o secretário Chico Graziano, que está em viagem pelo Estado. Ausente também o seu substituto legal pela lei, presido eu à reunião. Portanto, estão abertos os trabalhos, segundo a nossa pauta conhecida de todos. O nosso primeiro ato é a aprovação da ata da docentésima, sexagésima, quarta reunião plenária ordinária. Solicito como permite o regimento que se dispense a leitura da ata, todos a receberam no tempo regulamentar. Ninguém a pede, fica, portanto, aprovada a ata. Quem tiver qualquer retificação a fazer, pode encaminhar no prazo regulamentar, será colocada na ata subsequente. Não tenho comunicações, vamos àquela meia hora de assuntos gerais, inclusões de urgência, se algum conselheiro quiser se inscrever para isto, senão passaremos diretamente à ordem do dia. Conselheiro Daniel Rougno, por favor. Alguém passa o microfone para ele? Bom dia a todos. Eu queria primeiro parabenizar a Secretaria de Meio Ambiente pela promulgação da lei de política de mudança climática. Eu acho que isso é um marco, não só pelo Estado, mas eu acho que é um marco pelo país. E é um documento que qualquer um de nós teria alguma reservazinha aqui e ali, mas eu acho que reflete um amadurecimento sobre essa questão, que é muito louvável. Sobre mudança climática, eu tenho três convites para os colegas companheiros. Primeiro é para um workshop participatório sobre o programa Megacidades, no 26 de novembro. Esse projeto Megacidades, no 26 de novembro, no campus UNIP, em Paraíso, na parte da manhã, a prefeitura vai apresentar suas propostas. O secretário, inclusive, está no programa. Na parte da tarde, a partir das duas horas, nós vamos apresentar um trabalho coordenado por mim e por Carlos Nobre, que gastou um ano sobre as vulnerabilidades das duas megacidades brasileiras às mudanças climáticas. Esse não é um estudo científico original, você não faz isso em dois anos, mas um esforço de sintetizar, identificar e sintetizar as bases de dados que possam alimentar uma política quanto às vulnerabilidades das mudanças climáticas. E, na quinta-feira, dia 26, nós vamos apresentar preliminarmente esse relatório para acolher as críticas e sugestões e ideias do público para depois produzir o relatório final. O segundo convite é para o lançamento de um livro, aqui faço propaganda pessoal, mas o lançamento de um livro sobre população e meio ambiente e dimensões humanas das mudanças ambientais globais, que vamos lançar na quinta-feira desta semana, às 18 horas, o Núcleo de Estudos de População da Unicamp. Os conselheiros que desejarem uma cópia desse livro, eu posso providenciar, é só me dar o endereço. E o terceiro convite, é mais uma informação, amanhã, em Brasília, o Fundo de População das Nações Unidas vai lançar a publicação anual que chama Estado de População Mundial, 2010, e, além de atualizar os dados demográficos e sociais para todos os países do mundo, essa publicação anualmente escolhe um tema para desenvolver. E o tema desse ano é mudança climática. Acredito que, eu já participei em outros momentos da produção do relatório, desse relatório, acredito que, sem ter visto o relatório desse ano, que é um documento que deve ajudar na compreensão e no encaminhamento das questões. Era isso. Obrigado. Muito obrigado. Mais algum conselheiro? Teria alguma comunicação? Por favor, conselheiro Sancelerino. Bom dia, senhor presidente. Conselheiros, é apenas para registrar o agradecimento da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São Paulo, ao Tércio Cosmeiro, porque, ontem, por mais uma oportunidade, compareceu aos próprios da OAB, e lá, cercado de um debate intenso, participou com os conselheiros daquela casa, assim como outras pessoas que lá foram, o doutor Fábio Feldman, o doutor Anílio de Lago Pinheiro, a conselheira Rosa Ramos, participaram de um debate após a exposição do Tércio sobre o tema que foi a minuta do decreto-lei da Baixada Santista do zoneamento. Então, aqui os nossos agradecimentos, e pedimos para constar nos anais da ata deste conselho este agradecimento oficial da Ordem dos Advogados do Brasil ao Tércio. Muito obrigado, é só isso. Obrigado. Ok? Então, podemos passar imediatamente a ordem do dia, e o nosso primeiro assunto nela, é o plano integrado Porto-Cidade, que será apresentado pelo doutor Federico Bussinger, aqui presente, a quem eu chamo, portanto, para nos fazer a apresentação. Já está a apagar a iluminação. Bom, obrigado, Germano, conselheiros, convidados, aqui presente, é com prazer que eu retorno aqui ao Concema, já estive aqui diversas vezes, inclusive nas comissões, tratando desse tema, e eu quero trazer aqui informações, conforme solicitado, atualizando a evolução do projeto, mas também tratando e contextualizando o projeto de uma outra forma, inclusive pelos posicionamentos dos conselheiros nos informes anteriores, demarcam um pouco esse contexto que aqui está. Bom, hoje eu quero trazer o projeto com a ideia, e com, defendendo a ideia de que o projeto do Pôr de São Sebastião é uma solução logística e ambiental. Eu vou fazer aqui a apresentação, aqui também acompanho o Sérgio Pompeia, que foi o coordenador do EIA RIMA, o Toninho que faz as relações institucionais do projeto. Nós íamos até fazer um jogral, eu e o Pompeia, mas combinamos eu fazer uma apresentação para ser mais sucinta, mas ele está aqui à disposição para responder perguntas dos conselheiros. E, na verdade, nós estamos aí vivendo essa antivéspera da COP15, inclusive os informes que aqui foram trazidos mostram isso. No final de semana, nós tivemos diversas notícias relativas às informações e às metas que o governo federal vem de anunciar, essencialmente ligadas a desmatamento e queimadas. Mas, no caso de São Paulo, especificamente, tivemos na segunda-feira passada a sanção da lei, que já foi aqui mencionar, de mudanças climáticas. E, na terça-feira, o governador José Serra publicou um artigo, um artigo referência na Folha de São Paulo, onde ele explicitamente coloca como um instrumento para atingir as metas, dentre eles, o transporte não rodoviário. e dá, inclusive, informações mais precisas, que eu quero aqui tratar com mais vagar, de que, no caso específico do Estado de São Paulo, não só nós temos mais de 90% do transporte de carga feito rodoviariamente, quando um dado que se tornou surpreendente para muitos, não para quem está no setor de transporte, mas para a sociedade em geral, é que quase 50%, 46% dos caminhões em São Paulo trafegam vazios. Ou trafegam vazios, ou trafegam 46% dos seus trechos vazios. O que significa, como diz o governador, é consumo inútil de energia, desgaste de infraestrutura, perda de tempo, e poderíamos acrescentar emissões desnecessárias. O transporte, mundialmente, ele representa... Os dados são sempre muito controversos, né? Eu não sou um especialista da área, e até tenho tido dificuldade de organizar os dados, dado o disparate de muitos deles. Mas talvez o melhor referência que nós temos é de que na matriz mundial, global de emissão, o transporte represente 13% da emissão total, e isso vem crescendo muito desde meados do século passado, em função, evidentemente, do crescimento do transporte rodoviário. E se considerarmos apenas as emissões ligadas a combustíveis fósseis, esse índice vai a 23%. E um dado surpreendente e preocupante é que o setor de transporte é, dentre os diversos setores de consumo do combustível fósseis, aquele que mais aceleradamente vem crescendo. E um dado, que é, certa forma, um contraponto disso, é de que, apesar de transportar 90% do mercado global, feito pelos oceanos, a emissão do transporte marítimo representa apenas 10% disso. Isso mostra, evidentemente, a excelência do transporte aquaviário de uma maneira geral do ponto de vista de consumo de combustível e de emissão. No caso brasileiro, os dados do MMA dizem que, na matriz brasileira, o transporte representa 44% com a distribuição modal ali, dado a franca prevalência do transporte rodoviário. Ou seja, dentre os países de grandes territórios, o Brasil é, de longe, o campeão do rodoviarismo. O Plano Nacional de Logística de Transporte, ele propugna, no horizonte 2025, uma mudança significativa dessa matriz. E os dois principais dados deles é uma redução relativa do transporte rodoviário em 43% e um aumento de 120% no transporte aquaviário. Infelizmente, quando nós olhamos a matriz de investimento, aqui a matriz do PAC, ela não corresponde a esse desejo. Então, uma coisa é a intenção e a outra coisa é o gesto. Uma coisa é o que se propulga e a outra são os instrumentos dados. Certamente, com esse padrão de investimento, nós não teremos aquela mudança que ali está. E apenas registro, aqui existem outros militantes e que trabalham no setor de transporte, é que essa meta de mudança da matriz de transporte, isso é uma coisa já de várias décadas. Praticamente, todos os programas de governo, planos de desenvolvimento, todos eles dizem isso. mas, na prática, isso não tem acontecido até agora. Certamente, nesse ambiente das metas de mudança climática, esse cenário tende a alterar. E, certamente, um dos instrumentos importantes para essa mudança, como nós já vimos naqueles indicadores anteriores, é, nessa mudança da matriz, um aumento da participação do transporte duto-viário, ferroviário e, principalmente, aquaviário. Quando nós dizemos aquaviário, nós estamos dizendo tanto o transporte marítimo quanto a hidrovia. Aqui, alguns indicadores que mostram a eficiência energética, a relação de emissões, portanto, é quase axiomático. Não precisamos nem grandes especulações ou demonstrações para mostrar o grande ganho que nós teríamos se tivéssemos na nossa matriz uma participação maior do transporte. Eu fiz uma simulação, isso é uma estimativa, com o seguinte raciocínio. Suponha que nós tivéssemos hoje a matriz de transporte que se intenta ter em 2025. O que que aconteceria? Ou seja, nós estaríamos emitindo no transporte 38% menos, o que representaria 55 milhões de toneladas, isso só, do CO2. No caso de São Paulo, a situação é um pouco mais grave, porque no PDDT de 2000, que é o plano oficial do governo do Estado, foi constatado que o transporte rodoviário era 93. Então, no Brasil é 60%, em São Paulo era mais do que 90%. Mas estudos que temos feito, tanto na área portuária quanto na área hidroviária, mostram que seria perfeitamente possível um aumento ainda no horizonte 2020, no transporte hidroviário de cerca de 12 vezes e no transporte de cabotagem de 5 vezes. E aqui eu queria fazer um destaque. A unidade em que se mede o transporte é TKU, tonelada, quilômetro útil. Não é tonelada, porque na verdade importa não só o número de viagens quanto a extensão das viagens. Então, muito possivelmente, seja em São Paulo, seja no Brasil, nós não teremos a redução do número de viagens. Não teremos a redução das toneladas transportadas, mas teremos uma redução significativa da tonelada quilômetro útil. O consumo de combustível é correlacionado a TKU. Todas as emissões são correlacionadas a TKU. Então, o cenário mais provável é de nós termos uma matriz onde o número de viagens não deve alterar muito, mas os TKUs devem reduzir significativamente e com eles o consumo de combustível e as emissões. Se isso acontecer em São Paulo, fizemos a mesma simulação, se nós já tivéssemos hoje aquela matriz em 2020, hoje nós já teríamos uma emissão de cerca de 5 milhões de toneladas de CO2 a menos, representando mais ou menos um terço. Ou seja, essas mudanças que são definidas para o transporte, na matriz de transporte, tem um impacto, é como glicose na veia, é uma redução direta e quase que imediata do padrão de emissões. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter uma mudança significativa na nossa estrutura de transporte e na nossa forma de gerenciar o transporte. Nós precisamos ter infraestruturas para isso. Porque o Brasil não só é um país de grandes territórios, como ele pertence a um quarteto e apenas 4 países do mundo que também tem áreas grandes, não só grandes territórios, mas também grandes populações e grandes economias. De nada adianta ter grandes territórios se não tiver o que ser transportado e para quem ser transportado. Mas o Brasil, Estados Unidos, China e Rússia têm grandes territórios, grandes economias e grandes populações. Vale dizer, a logística é um fator crítico de sucesso no Brasil. Então, aqui nós temos uma feliz coincidência. Nós podemos dizer que a logística e o meio ambiente conspiram no mesmo sentido. Ou seja, aquilo que é bom para a logística é bom para o meio ambiente. E aquilo que o meio ambiente necessita, a logística, é capaz de atender. Essa mudança que nós temos. Para que isso aconteça, eu já mencionei, nós precisamos ter uma mudança significativa no nosso padrão de planejamento, de gerenciamento, precisamos prover infraestruturas para isso. O caso de São Paulo, ele é muito interessante, porque São Paulo não só tem uma participação rodoviária muito grande, quanto tem uma participação de carga geral expressiva. Ou seja, São Paulo tem 88% de carga geral. carga geral, em princípio, é aquilo que não é granel, nem sódio, nem líquido. A matriz de São Paulo é diferente da matriz do Brasil. Ou seja, a carga geral reflete a economia industrializada que São Paulo tem. E aqui, aquele dado que o governador coloca no seu artigo, o Chico Graziano mencionou no seu discurso e o Fábio Feldman também na sua saudação terça e segunda-feira passada lá no Palácio. Ou seja, essa metade dos caminhões que circulam vazios, eles trazem prejuízos econômicos, ambientais e relacionados à segurança. E aquilo que é uma boa coisa, esse é um mau diagnóstico, mas é uma boa possibilidade, portanto, é uma oportunidade, é que uma boa parte dessas cargas, aqui segmentadas por distância, podem ser unitizadas. E se elas podem ser unitizadas, essencialmente contenerizadas, essas cargas podem ter uma nova racionalidade de circulação no Estado de São Paulo. É por isso que a matriz de transporte de São Paulo, que aí está expressa, tem essas bolotas que aí estão colocadas, que são plataformas logísticas. Essas plataformas logísticas, elas são centros onde as cargas podem ser reorganizadas e, portanto, é possível dar uma maior eficiência na circulação. É possível reduzir a ociosidade por essa racionalidade. Uma delas está, e esse eu estou dando destaque, a São José dos Campos, não só porque ela está muito próxima do Porto de São Sebastião, cerca de 100 km, 100 km da Grande São Paulo, pelo outro lado do Porto, está aí a 150 km de Campinas e 250 km do Sul Fluminense ou do Sudeste de Minas Gerais, que são justamente as suas regiões mais ricas e mais industrializadas. Portanto, São José dos Campos, aí localizado, não só no centro dessa zona rica, essa zona industrializada, essa zona onde a carga geral é expressiva, é a segunda região no Brasil em relações com o comércio exterior e colocada no meio dessa malha de transporte, ou seja, as quatro entre dez maiores rodovias do Brasil, duas ferrovias e a terceira em projeto, 100 km do Porto e tendo aí a pista de aeroporto de três quilômetros mais ociosa do mundo, nós podemos dizer que é um locus que é um pivô logístico da maior importância para o Estado de São Paulo. A implantação desse sistema de plataformas logísticas a começar de São José dos Campos que já está em curso depois do convênio que foi assinado entre o Governo do Estado e a Prefeitura de São José dos Campos nos dá alento para que possamos efetivamente ter uma melhor racionalidade no Estado e portanto um melhor consumo de combustível menores emissões redução de custos logísticos e portanto com um insumo importante no processo produtivo ou seja estamos com a possibilidade de alavancarmos um novo ciclo de desenvolvimento no Estado. Um outro fator importante é que a cabotagem depois de quase meio século de ostracismo ela começou a ressurgir no Brasil no início desse século. A cabotagem foi muito importante nos primeiros quatrocentos e poucos anos da história do Brasil e ela começa a crescer. Isso é de particular importância porque a relação por exemplo de São Paulo com a Zona Franca de Manaus São Paulo com a Bahia São Paulo com o Pernambuco e Recife São Paulo com o Mercosul é de extrema importância. Portanto aqueles caminhões que vem hoje da Zona Franca de Manaus que andam 4.500 km por estrada sujeitos a assaltos emitindo poluindo insegurança eles têm perfeita possibilidade de estar aqui nos portos de São Paulo seja Santos seja São Sebastião e o interessante é que a região de maior contato com a Zona Franca é justamente o Vale do Paraíba. Portanto a possibilidade do ressurgimento da cabotagem e do crescimento em São Paulo é uma coisa real demanda infraestruturas e uma nova racionalidade que é disso que nós estamos falando. isso que eu estou enunciando qualitativamente foi aferido numa recente pesquisa de mercado feita pela Ilus Ilus é a antiga COP do Rio com o H talista errado é HPC que é a consultora do Porto de Hamburgo que estudaram as potencialidades do Porto de São Sebastião a luz e aí usando uma metodologia metodologia logística e não portuária e portanto aí entrando transporte terrestre nas suas diversas formas tributos e foi constatado e aí são os dados apenas a síntese desse vasto estudo não só demandas por aquilo que nós já tínhamos pensado como o etanol como a base offshore onde se estima que São Sebastião vai suprir um terço da bacia de Santos e do pré-sal mas também dos veículos e containers inclusive containers de cabotagem nós estamos falando grosso modo num horizonte de 930 mil containers sendo 200 mil aproximadamente para arredondar vamos falar um milhão no total e 200 de cabotagem portanto aquilo que era uma ideia inicial agora é uma coisa constatada nessa pesquisa feita por duas instituições de renome internacional o projeto do Porto propriamente dito eu tive a oportunidade já de apresentar aqui mais uma vez apenas ele teve muitas evoluções ao longo desse tempo isso porque não só a região como eu disse é uma região de forte relação com o comércio exterior com potencial de cabotagem importante para o estado de São Paulo mas também ela tem ao lado uma região com vocação portuária e com características que são muito singulares no planeta ou seja nós estamos falando de uma região abrigada não estuarina de águas profundas e com duplo acesso portanto a vocação portuária é aí expressa e foi conhecida ao longo da história como da outra vez eu tive a oportunidade de mostrar alguns estudos nós estamos falando dessa figura do porto organizado que aí está demarcada aproveitando a sua principal característica que eu já mencionei que é ser de águas profundas nós estamos falando de um canal natural de mínimo 25 metros de até 53 e aí eu brinco dizendo que em São Sebastião nós já praticamos a ecodragagem ou seja a dragagem natural que deixa esses 25 metros de profundidade aqui algumas visões importante destacar que a área do porto ela está aí em meio a várias regiões unidades de conservação ou seja ele está incrustado e isso fez com que os estudos de impacto ambiental tivessem que ser muito cuidadosos para atender todas as exigências legais e normativas aí definidas isso se for necessário detalhe depois o Pompeia pode aqui trazer uma coisa importante é saber que o porto de São Sebastião é um porto que existe e é um porto grande ele é o sétimo porto do Brasil em movimentação eu digo que existe porque muitas vezes as pessoas se dirigem a São Sebastião dizendo quando é que começa na verdade é um porto que já existe há 70 anos tá certo a Petrobras já existe há mais de 40 e é um porto de 50 milhões de toneladas hoje praticamente grandeleiro que é a movimentação que prevalece mas é também um porto onde a navegação é muito intensa é a região de movimentação intensa ano passado já foram mais de 5.600 embarcações sendo 800 navios de grande porte e nós estamos falando navios de grande porte para valer nós estamos falando navios de 400 mil toneladas que são navios duas vezes três vezes os navios que frequentam o porto de Santos portanto navio não é novidade no canal de São Sebastião e o projeto vem sendo desenvolvido para atender hoje a três demandas postas no estado de São Paulo na região sudeste a primeira é de etanol a expectativa é de termos aí 15 milhões de metros cúbicos a serem exportados em 2020 dos quais nós temos hoje aqui na região capacidade para 2,5, 3 portanto nós temos que quintuplicar a nossa capacidade nesse horizonte a bacia de Santos e o pré-sal onde São Sebastião tem uma posição estratégica e a crescimento da movimentação de contêineres esse gráfico mostra em preto o crescimento do PIB e em azul o crescimento do comércio internacional em vermelho o crescimento de contêineres e aí talvez isso intrigue porque que os contêineres crescem mais do que o comércio e o comércio mais do que o PIB a explicação está aqui é porque tem havido um crescimento da contêinerização em apenas 25 anos os contêineres que representavam um em cada 5 toneladas hoje representam dois terços e caminham para três quartos isso porque o contêiner é o elo de conexão logística o contêiner que vai no navio vai no caminhão vai no trem e até vai no avião então ele é o instrumento de conexão logística de racionalidade logística então é por isso que a contêinerização é um fato irreversível inclusive no Brasil a resposta que tem sido dada é o crescimento dos navios e aí nós vemos aquilo que está acontecendo a história dos contêineres no Brasil nesses últimos 25 anos onde nós vemos um crescimento da capacidade das embarcações hoje necessitando embarcações acima de 300 metros aquele quadradinho era maior que deu uma incompatibilidade e profundidade acima de 14 metros algo indisponível em São Paulo e até no sul-sudeste brasileiro então é para atender esse mercado que nós estamos desenvolvendo o projeto eu tenho dado ênfase aqui ao projeto do Porto Público mas aqui é o projeto de ampliação do Tebar da Petrobras que é um projeto que também está em curso e o Tebar é parte do Porto Organizado de São Sebastião na parte do Porto Público nós estamos retomando o projeto de 39 esse é o PIR que foi projetado e foi implantado e que existe até hoje aqui fotos da época esse é um projeto dos anos 70 para o ano 2000 praticamente passava as praias e quase batia em Barequeçaba isso nunca foi implantado e esse era o projeto original na sua concepção final e aí nós podemos ver o PIR que é o pretinho ali existente e as áreas aqui à esquerda inferior que aquela onde está escrito DOCA é uma área que foi incorporada da Enseada do Araçá e aquelas duas outras áreas é a área prevista para serem incorporadas e aquela ilhotinha que está ali é o aquilo que veio a dar é é posteriormente criar o o o o Mangue do Araçá atual o projeto original que eu apresentei aqui há cerca de um ano atrás era este era um projeto que é ocupava integralmente a Enseada do Araçá é através de aterro é reservava aquela mancha verde que era um parque linear verde e aquela ponta arredondada que era um mirante esse projeto teve uma primeira modificação que foi a a preservação de um espelho d'água ali à esquerda na época ainda se falava de aterro é à esquerda reservamos um espelho d'água isso fruto das discussões do projeto com a comunidade local a comunidade ambiental os meios científicos os pescadores e moradores da própria região e de Ilhabela então esse espelho com 100 metros de largura mínima visava garantir o acesso da população e dos pescadores tanto de São Sebastião quanto de Ilhabela e como parte da negociação nós nos comprometemos a fazer também instalações carreiras de barco piers garagens sanitários nessa região aqui aproximadamente e nesta parte aqui da frente a implantação de um deck mas o pessoal vem pulando as pedras então nós devemos fazer aqui um deck meio como aquele costão ali do Santinho então na época esse era o projeto quando ainda se previa o aterro com a evolução das discussões essa foi a versão final do projeto e aqui vai se ver que esse espelho foi prolongado para a parte posterior com isso preservou integralmente aqui a área do mangue do Araçá provavelmente dito e isso se tornou possível porque com a mudança do método construtivo para colunas estacas e lajes com a entrada e a saída da maré das águas duas vezes por dia não mais a água estaria parada aqui no fundo que era uma preocupação na época então essa é a configuração final do projeto que eu vou dar alguns detalhes rápidos aqui esta é a base reservada para supply base foi uma área que foi duplicada em relação ao projeto original porque o estudo de mercado mostrou uma necessidade maior então é esse roxinho para atender a bacia de Santos e o pré-sal que é essa área este é o cais de múltiplo uso que é um cais para atender desde logo os terminais de granel sólido que estão aqui ao fundo mas também outros usos aqui o terminal de granel líquido e aqui o terminal de containers este é um pier e uma ponte nova com 16 metros 350 de extensão em cada braço para receber esses navios da geração de 8 mil e 10 mil containers que estão chegando hoje no Brasil com 16 metros de profundidade essa é uma visão olhando aqui do Araçá é uma montagem em escala evidentemente mas sobre uma foto real e aqui tirando da ponta do Araçá e aqui vendo-se o espelho e as proporções aqui é para pilhas de containers de 4 containers de alto essa é a área do olhando do topo varador e aqui a explicação o conselheiro me perguntava sobre o mangue do Araçá e aqui a diferença muitas vezes é confundido o mangue do Araçá com a enseada do Araçá a enseada nós estamos falando de uma área de um espelho d'água de cerca de 400 450 mil metros quadrados o mangue do Araçá nós estamos falando de uma área de 1500 metros aproximadamente 400 árvores aqui este é o mangue do Araçá né e certamente existe análise sobre essa se for o caso eu estou insistindo no Araçá porque esse virou um certo ícone do projeto e dos debates e colocado essa é uma imagem dessa reportagem que recentemente o Estado de São Paulo publicou ela é muito feliz e dá uma ideia boa em perspectiva do projeto já aqui mostrando a estrada aqui algumas fotos do projeto porque um outro tema que foi muito colocado é que vai haver um paredão de navios então nós fomos fotografar essa é uma foto do centro da Ilha Bela onde é impossível ver não apenas os contêineres dos navios mas é impossível ver o próprio porto e até a própria ponta do Araçá aqui já lá do Pia do Perequê já se pode ver os navios da Petrobras já se pode ver aqui a ponta do Araçá mas ainda não se vê o porto do restaurante DEC que é um restaurante tradicional essa é a visão vendo aqui os navios no Pia da Petrobras mas ainda não o porto e esse é o ponto mais estreito que é do hotel Piuva vendo aí com a pilha de quatro contêineres de alta agora já se pode ver essa é a pilha de contêineres isso porque a distância aqui no ponto mais estreito nós estamos falando de dois quilômetros de largura essa distância para que nós tenhamos uma visão relativa ela é oito vezes mais do que a entrada do Porto de Santos quando for feita a ampliação a entrada do Porto de Santos tem 220 metros terá 250 essa é oito vezes mais larga então essa é a visão real em perspectiva daquilo que se verá sobre a chamada pilha de contêineres aqui colocada ou seja ela é metade ou um terço dos tanques de petróleo que estão fundo e obviamente muito menor do que a montanha que está aí colocada agora o projeto ele chama Plano Integrado Porto de Cidade porque ele não contempla apenas instalações portuárias aqui é a Marina Pública reservado espaço e em discussão com a Prefeitura com as marinas existentes com os interessados aqui é o terminal de passageiros área reservada que é matéria que está em discussão aliás matéria polêmica aqui há uma certa disputa entre São Sebastião e Ilhabela mas de qualquer maneira nós reservamos o espaço e essa estação será atendida pelo CAIS de uso múltiplo que eu já mostrei é este ponto e ele foi aqui localizado porque não só ele está próximo aqui da instalação portuária próximo da rua da praia próximo da balsa da futura balsa próxima do heliporto portanto é uma região estratégica a balsa será a balsa atual que hoje obstaculiza o acesso ao porto será transferida para este ponto e aqui mostra então a relação com a estação de passageiros para este ponto aqui o heliponto será transformado num heliporto para atender o offshore e o turismo e também o projeto ele não é parte do projeto mas nós temos uma relação direta estamos participando da discussão da implantação da plataforma logística de São José dos Campos foi assinado o protocolo entre o governo do estado e a prefeitura em julho o grupo de trabalho deve concluir já foram identificadas cinco áreas duas estão sendo trabalhadas no final para a implantação desse projeto uma questão que é sempre muito levantada diz respeito aos acessos como um obstáculo e aí o projeto ele já trabalha com dois acessos primeiro para o etanol ele é associado a um projeto de uma dutovia que se conecta com a hidrovia hoje os licenciamentos das usinas e plantações em São Paulo estão nessa região Mato Grosso do Sul aqui além de Goiás e Minas portanto a hidrovia os 1.200 quilômetros da hidrovia existente eles são condições próprias para dreno deste etanol podemos entender assim que se conecta com a hidrovia e logo com o porto e esse projeto faz parte da rede paulista de dutos que está sendo concluída também pelo governo do estado a parte do acesso rodoviário que normalmente é mais polêmica ela prevê a duplicação do trecho da serra da Tamoios e da serra mas a parte mais o caroço do abacate realmente de essa ligação entre Caraguá e São Sebastião são 25 quilômetros para solucionar este problema foram estudadas nove alternativas de traçado para uma nova estrada porque hoje a estrada existente é uma estrada aquele laranjinha é uma estrada que na verdade é a BR-101 SP-55 e a única avenida que tem principalmente dentro de São Sebastião então aqueles estudos resultaram nesse traçado em vermelho que está aqui que é uma estrada nova uma estrada classe 1 uma estrada fechada e é uma estrada de meia encosta na parte de São Sebastião propriamente dita que andará em paralelo com a avenida eu quero destacar isso porque com a implantação do projeto nós teremos um novo sistema viário de acesso ou seja nós seguiremos tendo a avenida existente e teremos uma nova estrada que será implantada essa estrada ela chegará dentro do porto e isso é muito importante ela se conectará com uma avenida de distribuição para as praias do sul para a balsa e para o centro de São Sebastião e chegará dentro do porto onde haverá uma recepção e um estacionamento isso é muito importante porque o caminhão fará o trajeto estrada-porto porto-estrada muitas vezes eu digo não, mas lá em Santos eu digo não tem nada a ver com Santos porque aqui ou Paranaguá porque o caminhão não circulará pela cidade eu estou afirmando isso e quero sublinhar ou seja o caminhão sairá da estrada entrará no porto sairá do porto entrará na estrada isso o caminhão dedicado ao porto não o distribuidor de refrigerante ou de cigarro eu digo o caminhão do porto ele não demandará o viário urbano essa estrada é uma estrada que chegará aqui já uma foto descerá por essa encosta que tem um grade muito favorável chegando nesse ponto de entrada aqui ao porto é uma estrada essencialmente em viaduto e túneis que aqui está essa é a alça de chegada no porto e esse é o primeiro trecho a ser implantado é um trecho até a enseada aqui chamado né e aqui eu quero trazer um tema porque na semana passada eu estive na assembleia legislativa e esse tema da questão da correlação dos acessos e do porto foi um tema muito discutido e os números são absurdos eu ouvi falar lá de que nós teríamos 240 mil veículos por dia eu quero dizer o seguinte nem os dois maiores portos do mundo juntos tem que a Singapura e Hong Kong ou Xangai eles têm essa movimentação 240 mil é impossível não existe isso e esses números têm sido veiculados como sendo fundamentos para o debate ou seja uma das primeiras coisas que eu coloquei na assembleia é que nós precisamos ter bases concretas sólidas objetivas sérias para fazer um debate sério porque senão não há 240 mil 240 mil é quase a movimentação anual tá certo e aqui então nós fizemos uma análise agora mais meticulosa e aqui nós já estamos analisando não só o projeto quanto a sua implantação talvez os conselheiros não vejam ele está implantado aqui no desktop podem ver nós estamos falando de sete etapas de implantação a etapa 1 é a etapa de referência ao sistema viário existente depois existe a implantação da adultovia que na verdade só afeta o etanol depois a implantação do contorno de São Sebastião até a Enciada mais eliminação de gargalos na serra mais eliminação de gargalos no Planalto depois o Planalto duplicado depois o contorno entre o porto e a Tamoios ou seja aqui nós estamos falando do contorno porto Enciada aqui é porto Tamoios ou seja já o contorno completo e por fim a pista da serra implantada essas condições elas foram analisadas nas suas capacidades viárias talvez o número não seja visto aqui de longe mas depois é possível copiar e tal e a metodologia que nós utilizamos foi a metodologia internacional HCM que é utilizada pela Artesp e é utilizada no Brasil nas concessões e com seis padrões de serviço A o melhor F o pior então o padrão F que é o preto que é a saturação e aqui nós vimos e obviamente a capacidade da estrada não é calculada pelo F ela é calculada pelo padrão nível D mais 50 horas por ano esse é o padrão básico e nós consideramos esses cálculos para as diversas condições do viário aqui nós analisamos o ponto mais crítico e o ponto mais crítico muda conforme o projeto viário vai andando aqui nós colocamos os dados do DR que tem uma medição feita em dois pontos na baixada ou seja VDM é veículo diário médio depois nós consideramos a movimentação devido ao porto portanto a escala nós estamos falando uma escala de 6 mil de 10 de 11 mil entre 11 mil no máximo do projeto de 240 é uma barbaridade a diferença é esse o número que nós estamos falando e quero insistir num fato importante esse é veículo equivalente veículo equivalente é a unidade básica considerada em estudo de tráfego equivale a um veículo de passeio o caminhão circulando na horizontal no plano é 3,5 veículos equivalentes o caminhão circulando na serra são 6 veículos equivalentes então esses números que estão aqui já ponderam 3,5 no plano 6 vezes na serra e ainda assim nós vemos que quando soma o tráfego local mais o tráfego portuário os níveis aqui nós estamos falando de 50% a 60% da capacidade nominal aceitável portanto eu posso afirmar que em cada etapa da implantação do projeto no ponto mais crítico a estrada os acessos não estarão saturados eu quero insistir nisso aí ou seja essa diagramação nos permitiu fazer com que também a implantação seja da infraestrutura terrestre da infraestrutura marítima ela fosse segmentada portanto não só o volume não é aquele que tem sido veiculado quanto a implantação ao longo do tempo isso é uma coisa que demorar certamente tomará a próxima década ou parte importante da próxima década cada uma das etapas ela está coerente com esse movimento que aqui está aliás essa foi a relação causal nós analisamos a capacidade do viário e aí qual é a parcela do projeto que pode ser liberado o verdinho é o existente é aquilo que hoje já lá circula aqui tem todas as legendas e depois cada um dos projetos são modulados supply base granel líquido granel sólido e o container ele é faseado é um terminal só mas implantado em diversas fases então essa tabela eu acho que nos permite ter uma visão bastante clara do impacto sobre o viário daquele que resultará do sistema do porto então é possível afirmar que do ponto de vista viário as condições finais do projeto serão ainda melhores do que as situações atuais e é fácil entender porque hoje tanto a movimentação do porto quanto a movimentação de Ilhabera quanto a movimentação local toda ela onera aquela única avenida aquela única estrada e toda essa movimentação do porto passará a ser feita a partir da fase de uma determinada fase a partir da nova estrada que está colocada portanto aquela estrada local poderá ser requalificada como uma avenida apenas para atendimento do tráfego local essa tabela ela dá eu diria o coração dessa análise eu acho da vamos dizer da discussão do momento e eu digo discussão do momento porque ao longo desses dois anos as críticas foram alterando tá certo antes o mangue do araçá resolveu o mangue do araçá era a barreira de contêiner resolveu a barreira de contêiner agora é o tráfego então as críticas vão alterando e na verdade nós vemos que elas são insustentáveis passo a passo então é por isso que nós podemos dizer que o projeto de São Sebastião ele é um projeto não só logística quanto ambientalmente adequado é uma solução para problemas regionais problemas nacionais mitigando-se os impactos locais a existência muito obrigado Germano eu vou pedir depois o Toninho para distribuir aos conselheiros só me permite um minuto mais nós elaboramos fruto porque ao longo desses dois anos nós fizemos quase 200 apresentações mais de 20 debates públicos e é certamente é difícil ter um projeto de infraestrutura mais discutido no Brasil do que esse e mais abertamente e nós selecionamos as perguntas que nos foram feitas analisamos as críticas de entrevistas e de artigos que saem nos jornais e editamos um conjunto de 30 perguntas que é um pouco daquela frequent asked questions então são as perguntas mais frequentes que nós recebemos ele aqui está em forma de minuta porque essas são as perguntas que nós selecionamos mas eu queria deixar aqui com os conselheiros eu não sei qual é a dinâmica mas dizer que nós estamos abertos e se houver alguma pergunta adicional por favor nos faça o que nós queremos incluir e isso nós vamos disponibilizar posteriormente também na internet obrigado e estamos à disposição evidentemente aberta a discussão para quem quiser fazer alguma pergunta acrescentar alguma coisa conselheiro Jacques Lamac bom dia bom dia me pareceu fiquei realmente impressionado com a apresentação e me surgiram as seguintes dúvidas a questão de vazamento de lavagem de tanque vazamento de petróleo no mar com o aumento do fluxo de navios que tipo de medidas foram cogitadas em relação a controle do tráfego de navios ali na região em termos de idade dos navios em termos de controle de aproximação etc porque eu participei de duas ou três ações em relação a vazamento de petróleo e lavagem de tanque e me parece que é um problema bastante sério principalmente a Ilha Bela ficou muito afetada com isso segundo em relação a essa estrada que vai ser construída que tipo de medidas foram cogitadas em relação às emissões porque o volume de tráfego mesmo com esses números que o senhor apresentou é evidentemente bastante substancial e na subida da serra principalmente as emissões são maiores então em termos de combustível por exemplo o diesel S50 que talvez venha a ser o diesel S10 ele vai ser um diesel disponibilizado mas existe aí uma insegurança em relação a distribuição e o uso então por exemplo uma exigência no sentido de que ou uma cautela no sentido de que os caminhões passem a ter esse tipo de combustível como padrão por exemplo para diminuir emissões ou para ter um controle maior de emissões basicamente em termos ambientais a questão do mangue o senhor disse que está resolvido porque é um valor é um número pequeno de árvores um volume pequeno de mangue que seria sacrificado é isso sacrificado eu queria saber que tipo de compensação foi previsto para esse sacrifício de mangue e basicamente se eu gostaria depois das respostas talvez ainda perguntar mais alguma coisa esse tema do mangue eu ia pedir depois que o Pompeia respondesse eu digo que não é pouco ele será o mangue do Araçá será integralmente preservado não é pouco sacrificado mas eu queria me fixar nas duas questões e posteriormente o Pompeia pode complementar eu meados da década de 80 início dos anos 90 quando os meus filhos eram pequenos em idade primária e pré escola eu frequentei durante algo 11 verões Barequeçaba que foi certamente um período áureo de derramamento de petróleo portanto eu vivi esse assunto eu presenciei vários derramamentos eu tive a perna suja meus filhos também e eu vi as areias de Barequeçaba com manchas de petróleo com muita frequência ali dentro eu quero dizer que esse é um assunto do passado não é um assunto do passado em São Sebastião ele é um assunto de passado praticamente no mundo no caso brasileiro pelas medidas rígidas que foram tomadas e os programas e o Pompeia tem muito mais detalhes sobre isso pela Petrobras não só de prevenção quanto de mitigação quase online vamos dizer assim que aconteceu portanto esse é um fato raríssimo e eu podia dizer que praticamente ficou no passado e mundialmente esse é um tema que tem sido tratado com maior rigor existem normas novas que estarão entrando em vigor no próximo ano de 2010 a questão dos cascos do navio depois do grande acidente do Valdez por exemplo mudou praticamente todas as normas mundiais métodos construtivos medidas mitigadoras portanto eu diria nós somos caudatários dessa mudança mundial que está aí colocada mas certamente como autoridade portuária esses controles dos acessos dos navios é uma coisa que será feita com maior rigor dentro das normas e sempre muito atualizado e nas mitigações no caso dos acidentes porque sempre pode acontecer da mesma forma isso faz parte do nosso plano que nós estamos em processo de licençamento de operação do porto isso os planos de contingência eles fazem parte desse processo no caso das estradas eu queria dizer que os caminhões que circularão em São Sebastião estão para chegar porque essa é uma vantagem do porto ser muito pequeno nessa carga geral e nos granéis sólidos ou seja a possibilidade de definição de normas é uma coisa que está em aberto mas eu acrescento sobre isso alguns fatos novos que tem surgido os jornais noticiam a questão de um mês atrás os primeiros testes com os caminhões flex que já é uma realidade em termos de carga de veículos de passeio no Brasil e agora chegam aos caminhões também nós vivemos ano passado início desse ano com a grande discussão da redefinição do Proconv das metas e agora certamente para valer porque os investimentos estão sendo agora definidos e eu sinto muita vontade no tratamento desse assunto porque antes de estar no porto eu fui secretário municipal de transportes e nós definimos em São Paulo o programa de renovação de frotas e uma das exigências que nós fizemos foi a efetivação das normas no caso do Euro 3 então nós na época eu fiquei de 2005 a 2007 final de 2007 nós renovamos mais de 4.500 veículos todos padronizando com emissões e as curvas o Proconv mostra bem isso como do Euro 1 para o Euro 2 do Euro 2 para o Euro 3 as grandes reduções e nós chegamos a ter durante muito tempo o emissômetro que estava no site da 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 SP Trans que mostrava os ganhos ambientais aí trazidos e eu tenho certeza que no horizonte de 2, 3, 4 anos quando esse projeto for implantado não só nós teremos caminhões de nova geração como teremos diesel de melhor qualidade como teremos alternativas energéticas aí colocadas então eu diria nós estamos trabalhando num cenário muito positivo deste ponto de vista e eu quero insistir e não quero escamotear certamente o tráfego aumentará então o tráfego naquele trecho até o Vale do Paraíba certamente crescerá e aí é que nós precisamos cotejar quais são os ganhos e perdas aí falando especificamente desse tema na escala local na escala regional na escala estadual na escala nacional e na escala planetária e eu posso afirmar é uma questão singela como eu mostrei alguns dados de que ainda que tenhamos alguns aumentos dessas emissões a nível local o balanço de emissões o balanço energético do projeto é francamente favorável ele é francamente favorável com essa somatória de fatores no porto de São Sebastião tem uma área de manguezal que se formou por conta de um enrocamento da estrutura do próprio porto quando você faz o enrocamento o sedimento para diminui a velocidade da água deposita o sedimento e quando esse sedimento fica próximo a superfície acaba propiciando o crescimento de manguezal cerca de 10 mil metros quadrados de manguezal de origem antrópica ele é resultado de um impacto positivo se formou ali nessa região acho que a imagem não aparece lá mas de qualquer maneira esse mangue ele vai ser ele será suprimido ele é um mangue dentro de uma área já de enrocamento isolado o que acontece é que dentro da área remanescente do canal que houve na reformulação do projeto você vai ter uma franca condição de desenvolvimento de manguezais do próprio manguezal do Araçá a tendência do manguezal do Araçá é começar a ocupar tanto a faixa litorânea quanto a faixa próxima ao cais até ele vai ser um anteparo do ponto de vista visual dessa laje porque as condições de velocidade da água vão reduzir um pouco e o mangue do Araçá ele se estabelece associado a blocos de pedra que tem lá onde tem pedra ele acaba se formando com a existência da obra esse é o mangue que vai ser que vai ser suprimido no aterro esse manguezal está dentro do porto ele se formou artificialmente e foi induzido ele foi uma deposição natural mas de uma área induzida o que é importante em termos de compensação existe a possibilidade esse manguezal tem aproximadamente 10 mil metros quadrados existe a possibilidade de se recuperar 40 mil metros quatro vezes mais dentro da baía do Araçá mas o estudo de impacto ambiental identificou também um problema no morro na ponta do Araçá onde você tem na parte de cima próxima à serra esse mangue ele tende a se estender por essa região aqui e avançar naturalmente agora de qualquer maneira no alto da serra na parte alta acho que a anterior está boa essa aqui dá para a gente ver opa essa aqui existe toda uma região desmatada existe o parque estadual da serra do mar existem alguns fragmentos que o estudo identificou próximo ao porto que estão isolados estão fora do parque então teve uma recomendação como atividade de compensação que fosse feito reflorestamento e esses fragmentos fossem integrados ao parque formando um corredor ecológico ali e ele acabou tendo a gente não pensou isso quando fez essa recomendação ela tinha um caráter eminentemente ecológico mas que este é um ponto que melhore muito a paisagem de Ilhabela porque o morro ele é proporcionalmente muito maior do que a barreira de navios ou os containers então realmente isso ajuda a contribuir para a recuperação da paisagem também são as duas medidas a recuperação do manguezal na Bahia com 4 hectares 4 vezes mais e a recuperação do morro Conselheiro Trani Bom dia Germano aos demais conselheiros eu queria parabenizar aqui de fato a apresentação que o Fred e o Pompeia apresentaram hoje sobre esse projeto que aliás já tínhamos visto anteriormente e temos tido oportunidade de acompanhar em outras ocasiões mas eu reputo extremamente importante o Conselho o Conselho do Meio Ambiente poder avaliar e certamente ele tem um número incrível de variáveis que nós podemos estar discutindo não só discutindo os seus aspectos do ponto de vista do impacto ambiental que certamente são de toda ordem acho que o Jax já começou a levantar alguns nós teríamos uma série de questões mas o mais importante me parece desse projeto é essa discussão de políticas regionais que é a seguinte o impacto socioeconômico que eu li rapidamente aqui as suas questões que você já me colocou eu vou falar das questões 8 a 11 obviamente faria outras elas não estão aqui mas é a questão mais óbvia que nós temos tido ao longo do litoral que é obviamente o impacto da população sobre o território dos locais de moradia da população de baixa renda ou da população local como se chama eu não tenho dúvidas acompanhando já alguns anos as políticas de desenvolvimento regional do estado e de São Paulo e aqui hoje representando a secretária de adaptação do estado que está em curso depois de uma série de medidas legislativas importantes que nós fizemos ao longo dos anos começa obviamente aí pela liderança que a secretária do meio ambiente a CPLA tiveram na elaboração do zoneamento ecológico econômico que certamente tem interface grande com esse projeto depois da era também bastante conhecida dos planos diretores que terminaram em 2006 onde eu registro é um trabalho de formiga que nós temos feito para que os municípios compreendam a dimensão da importância da política urbana e do desenvolvimento regional e por fim justamente os chamados projetos estratégicos de estado o papel do governo do estado não pode ser outro que não organizar esse desenvolvimento do regional macro e no campo dos transportes nós sempre tivemos bem brindados estou vendo aqui o Epifane e outros colegas há muitos anos a gente discute nós temos aqui o PDDT nós temos o 2020 o 2025 você retrouce para nós os dados novamente há uma integração de informações e o projeto de São Sebastião vem nessa linha e vem obviamente nessa importante discussão do pré-sal e etc eu queria muito menos do que fazer perguntas específicas o Fred pelo contrário dizer aos colegas qual é a ação que o estado de São Paulo também está fazendo no campo da prevenção dos aspectos socioeconômicos ambientais vamos dizer isso tema que a gente sempre discute aqui mas que muitas vezes é relegado a um segundo plano diante obviamente dos impactos mais óbvios em relação as questões dos recursos naturais ou dos fragmentos florestais coisa que eu tive a honra de trabalhar muitos anos com o Sérgio Pompeia no Zonamento Ecológico Econômico da Baixada Cetista que nós estávamos juntos mas eu queria ressaltar um fato extremamente importante e novo nessa discussão de políticas regionais que é a seguinte o impacto socioeconômico que eu li rapidamente aqui para as questões que você já me colocou eu vou falar das questões 8 a 11 obviamente faria outras elas não estão aqui mas é a questão mais óbvia que nós temos tido ao longo do litoral que é obviamente o impacto da população sobre o território dos locais de moradia da população de baixa renda ou da população local como se chama e nós já vivemos uma situação de calço ou de estrangulamento não há muitas vamos dizer soluções a serem pensadas é o problema de cada prefeito nessa região quem não sabe não há terrenos disponíveis não há recursos etc mas há um dado novo que eu quero aqui registrar e quero me colocar absolutamente à disposição para que a gente trabalhe juntos é que o governo do estado desde janeiro desse ano iniciou um plano estratégico um plano de longo prazo chamado plano estadual de habitação de interesse social isso é uma novidade no campo nacional é o primeiro estado no Brasil desculpa Pernambuco já fez o seu o estado de São Paulo o governador e o secretário Laer pediram que a gente coordene eu sou o coordenador desse plano nós contratamos já os consultores é um plano projetado para o ano de 2023 e portanto vai se associar a essa série de projetos e por que a importância a importância é porque também tivemos uma virada de recursos do mesmo modo que recursos advirão da situação econômica que cresce nessa região nós vamos ter só nos próximos dois anos 36 bilhões de reais disponibilizados para colocar no programa Minha Casa Minha Vida do governo federal com um grave risco positivo de que caso seja aprovada a PEC da moradia ou seja recursos perenes para habitação e interesse social no Brasil que esse volume de recursos da ordem de 20 bilhões de reais ano seja perene para os próximos 10 ou 20 anos a PEC da moradia digna propugna 20 anos de recursos cativos da federação dos estados do município o que isso significa isso significa uma mobilização de recursos para a compra de terra e construção de habitação e interesse social que terão um impacto imenso e enorme sobre justamente os fragmentos florestais e sobre os nossos espaços socioambientais sobretudo em regiões tão frágeis como essa então eu aqui ao invés de fazer pergunta eu só me coloco totalmente à disposição um dos frontos que nós estamos trabalhando e iniciando é com a GEM e com a CODESB fazendo reuniões com a Câmara Técnica de Habitação para este ano nós estamos na fase ainda do diagnóstico e para o diagnóstico é importantíssimo trabalhar já com as perspectivas de um projeto desse tipo para que no futuro nas sete etapas de plantação nós não venhamos a ter um impacto enorme eu vi aqui que nas questões não tem nenhuma muito direta que eu faria é o risco imenso de que a gente repita outros ciclos do desenvolvimento litoral do estado de São Paulo não precisa o que dizer todos conhecem ou foi o ciclo da Anchieta depois foi o ciclo da Imigrantes depois foi o ciclo do Porto e cada ciclo desse nós geramos infelizmente as nossas cidades de favela só relembro São Vicente praticamente com 100 mil favelados Cubatão todos lembram são 50 mil famílias das 100 mil da população são favelados moram nos bancos até hoje nós estamos fazendo tentativas de retirada a custos para o erário imensos e nós não podemos imaginar um processo estratégico do pré-sal do Porto de Santos sem ao mesmo tempo e no princípio da precaução planejar um plano estratégico eu quero só dizer nunca tinha visto uma gestão pública assumir um plano de longo prazo para desenvolvimento urbano regional que é a ideia do plano estadual de habitação então estou à disposição espero que as nossas equipes e nós iríamos contatá-lo já já estavam em vista de contatá-lo para que a gente acrescenti e enriqueça esse projeto do Porto de São Sebastião a perspectiva regional justamente de alocação de recursos para as áreas de expansão porque virão novos trabalhadores está dito aqui virão pessoas de fora nós sabemos como os ciclos demográficos ocorrem em função da demanda para a construção isso é inevitável e as regiões hoje já não tem só por exemplo Ilhabela não tem condições o nosso único conjunto tem 40 casinhas e não conseguimos comprar um terreno mais em Ilhabela fazer uma habitação popular nós tivemos com o prefeito agora com recursos não há condições mas hoje em Ilhabela de se conseguir eu espero que a gente faça já retrofit em Ilhabela reconstrução reurbanização mas não há terrenos e nós estamos falando tanto de São Sebastião quanto de Caraguá e também chegando a Ubatuba e a Peruíbe a Peruíbe perdão a Bertioga são áreas que estão todas se reorganizando e nós vamos ter uma visão estratégica para organizar o espaço da moradia daqueles que trabalham daqueles que vivem como também preservar os atributos daqueles que utilizam isso para o litoral além obviamente de todas as questões ambientais que eu não me furtei a falar mas é que estou falando pela área da habitação então Fred eu queria te dizer que nós estamos à disposição na Secretaria da Habitação para no ano que vem vamos fazer os encontros regionais e que a gente possa integrar as diretrizes desse projeto para um planejamento da litoral e aí eu peço ao Tércio que coordene e pilota obviamente o zoneamento ecológico e econômico do litoral norte que a gente faça isso junto com a GEM junto com a Condesby e junto com os quatro municípios obrigado doutor Frederico se possível que a norte tem ainda dois inscritos vamos permitir que eles falem e em seguida o senhor pode comentar é conselheiro Daniel Hogan uma das características dessa região de todo o litoral de São Paulo é que é um estreito faixo de terra entre serra e mar e isto quer dizer que tem poucas opções de localização das diferentes atividades necessárias sejam econômicas sejam necessidades da população para a habitação e a minha preocupação é no sentido de que a aproximação às vezes dessas atividades econômicas e habitação cria riscos e vulnerabilidades que precisam ser contemplados estive recentemente em São Sebastião e não me lembro o nome do bairro mas fiquei impressionadíssimo com esse bairro onde as casas são quase coladas nos tanques de combustível pergunta que a gente tem é se a população dessa região não tem um copo de vulnerabilidade e risco quase cheio e de qualquer evento novo qualquer investimento novo não vai transbordar isso é uma pergunta então como que a questão da vulnerabilidade e dos riscos da população estão sendo contemplados aqui e a segunda questão tem a ver com as mudanças climáticas que essa é uma região que vai ser impactada particularmente toda a região litoral vai ser impactada com tempestades fortes aumento do nível do mar erosão da costa e como é que esses e no período das próximas décadas não é amanhã ou depois da manhã mas é algo que vai acontecer ao longo das próximas décadas e pergunto como que está sendo contemplada incorporada essa preocupação creio que nós precisamos de uma avaliação dos riscos dos grupos em situação de risco e das regiões que são mais vulneráveis a esses riscos precisamos de uma preparação da defesa civil ou de outro mecanismo parecido que pode responder com uma agilidade a esses eventos climáticos que vão acontecer nas próximas décadas então essas minhas dúvidas a conselheira vai falar agora e pelo que me consta esse projeto está sendo licenciado pelo IBAMA e não pela Secretaria do Ambiente mas certamente a Secretaria do Ambiente vai ser ouvida e vai se manifestar a Iracy é da área justamente do licenciamento eu entendo que ela esteja anotando aquelas sugestões que eventualmente sejam pertinentes para na hora da oitiva que o IBAMA fará da área de licenciamento da Secretaria contemplá-las Iracy por favor é mais um informe complementando as preocupações do conselheiro Trani que dentro dessas propostas do governo do Estado aqui na Secretaria a gente editou recentemente uma resolução criando a obrigatoriedade dos empreendedores apresentarem solução para a questão habitacional do litoral pensando em tudo isso que você colocou então é a resolução SMA 68 do dia 22 de setembro agora passado porque além das questões que o Trani colocou da necessidade de regularizar as ocupações também também a gente tem a preocupação com a pressão que as unidades de conservação principalmente o Parque da Serra do Mar sofre com essas questões habitacionais então a gente corre um risco muito grande de invasões do parque enfim a gente tem que ter uma solução para a questão habitacional para aliviar também então a pressão os impactos sobre o Parque Estadual da Serra do Mar principalmente mais algum conselho eu gostaria de se pronunciar sobre esse assunto eu vou passar a palavra ao Dr. Bussing para comentários e respostas por favor o Dr. Maria de Fátima e depois o Dr. Bussing responderá eu acho que tanto esse esse projeto que eu também já tinha visto as apresentações e estamos acompanhando são os projetos importantes e estratégicos que estão estudo e sendo proposto pelo governo do estado a preocupação do TRAN que traz a questão da integração do planejamento nas várias atividades ou vários segmentos do governo seja habitação transportes eu só queria trazer aqui a iniciativa que inclusive a Secretaria do Meio Ambiente com o planejamento e com a Secretaria de Desenvolvimento estão fazendo um esforço no sentido de fazer um planejamento ambiental estratégico que é derivado inclusive de recomendações da Comissão de Petróleo e Gás face a toda a expectativa que se tem para o desenvolvimento dessa nova plataforma de petróleo no litoral que todos nós estamos acompanhando e preocupados com isso no sentido inclusive de verificar que o desenvolvimento é fundamental que aconteça mas não a qualquer preço então nesse sentido eu acho que esses projetos todos que estão ainda mais com as preocupações que o professor Daniel traz para que se tem uma visão de médio e longo prazo com todas as implicações e muitas delas novas além das antigas está certo que a gente tem de herança está certo dos nossos problemas sociais brasileiros nós temos problemas novos que estão sendo colocados fruto de toda a pressão das mudanças climáticas que estão aí nos assustando de certa forma e nós precisamos incorporar tecnologias e conhecimento para a solução disso então eu só estou trazendo essa questão acho que o Tércio pode inclusive colocar com mais detalhes para os conselheiros que tanto projetos dessa magnitude como outros que estão sendo estudados no governo do estado aqui o Fred trouxe inclusive a preocupação com a integração com as plataformas logísticas e todo um outro cenário fundamental de integração entre litoral planalto e interior do estado eu acho que nós precisamos ter clareza que essa integração é cada vez mais necessária e estratégica inclusive fruto de estratégias futuras de ocupação do território do estado eu acho que essas questões são fundamentais e só queria trazer essa notícia que realmente esse projeto está no âmbito também da preocupação desse projeto que nós estamos coordenando a Secretaria do Planejamento Secretaria do Meio Ambiente Secretaria de Desenvolvimento era só isso eu acho que o Fred acompanha e está junto conosco nessa preocupação doutor Bussinger primeiro uma informação efetivamente esse projeto ele está sendo licenciado pelo IBAMA mas cabe uma observação sobre isso como nós sabíamos dessa discussão e até de algumas zonas cinzentas nesse tema não apenas em relação ao passado mas não só em relação ao futuro mas em relação ao passado nós já estamos bastante escolados em ações civis públicas em processo depois que a obra já está realizada nós adotamos a seguinte providência nós protocolamos nós fizemos gestões junto ao órgão federal IBAMA e ao estado da CETESB e nós trabalhamos na seguinte ideia ou seja nós queremos ser licenciado por um único órgão como nos define a 237 ou seja e durante oito meses houve essa discussão porque efetivamente no Brasil não está claro quem licencia e é nós chegamos a situações interessantes até 12 metros de profundidade em Santos quem licencia é o estado abaixo de 12 metros quem licencia a dragagem é o governo federal então há situações ou como a diretoria da companhia do Rio de Janeiro que teve uma ação criminal depois porque licenciou no estado a dragagem de Sepetibo depois da obra ter realizado a paga e tudo certinho portanto a insegurança jurídica no Brasil é grande conhecedor disso nós tomamos a seguinte providência fizemos gestão com todos os órgãos inclusive municipal gastamos oito meses até que os órgãos se acordaram em um processo de licenciamento então o licenciamento é feito pelo IBAMA ouvido aqui e ali nós chegamos a fazer uma reunião com nove órgãos 36 pessoas para discutir o termo de referência então o termo de referência sobre o qual o RMA foi elaborado ele tem um acordo de todos esses desses órgãos quem emite a licença é o IBAMA mas todo mundo está ouvido e está acompanhando o processo e isso nós tomamos essa medida de resguardo procuramos ampliar até onde poderíamos todas as interfaces funcionais que o porto tinha eu não explorei não detalhei essa questão mas certamente nós tivemos gestões com a dessa do ponto de vista da balsa com o DR em relação às estradas com a Petrobras evidentemente em relação à sua ampliação com a prefeitura em relação ao terminal pesqueiro centro de convenções a avenida perimetral e tudo com a Secretaria da Habitação tivemos tratando com o Laí sobre essa matéria com o centro Paula Sousa em relação à questão da formação da mão de obra eu vou comentar sobre esse tema então a ETEC a FATEC dedicada a porto petróleo e gás ela nasce dessas discussões que estão aqui colocadas e talvez eu tenha esquecido algum órgão no meio do caminho passo seguinte esse tema entrou na discussão do petróleo e gás como já foi aqui mencionado e mais recentemente na avaliação ambiental estratégica que está sendo conduzido pela Secretaria do Meio Ambiente então eu diria o seguinte nós fomos até onde poderíamos com as próprias pernas na sinergia na tal da visão holística tá certo e que vocês podem ver vários aspectos aqui colocados então até na forma de licenciamento eu acho que nós inovamos nós não estamos licenciando uma obra nós estamos licenciando um projeto e isso é inédito em termos portuários no Brasil porque normalmente você licencia um PIA um PIA um terminal nós estamos não só colocando todo o projeto para licença prévia como inclusive nas suas interfaces mais críticas como o caso da estrada como que eu mencionei aqui colocado isso é uma novidade do ponto de vista metodológico notado da questão justamente visando essa visão sinérgica visão holística que agora é ampliada na avaliação ambiental estratégica que está colocado portanto a intervenção no litoral norte eu diria do ponto de vista de intervenções de projetos no Brasil eu acho que ela está muito avançada ela tem coisas que são singulares são inovadoras que estão acontecendo e nós tratamos já de vários desses aspectos a questão da mão de obra e aí eu lamento talvez ter que matizar a informação a mão de obra que vai no porto não é de baixa renda talvez nas obras civis em parte na construção mas não na operação então os trabalhadores aí não são grandes massas aí tem duas ou três perguntas que falam disso nós estamos falando de 2.500 pessoas no máximo e são pessoas qualificadas e justamente para minimizar os impactos para não fazer uma nova macaé ou uma nova cubatão é que nós procuramos tratar dessa questão da formação da requalificação para garantir o máximo de empregabilidade à população local e talvez isso tenha irritado muitos dos turistas de meia semana ou de verão porque naquela audiência que teve na USP foi explicitamente dito que o porto vai tirar a mão de obra dos guardadores das empregadas do médio que estão ditos lá portanto o projeto do porto está sendo visto como um competidor pela mão de obra local e daí uma parte da irritação que a gente tem visto foi dito explicitamente no evento lá da USP alguns meses atrás mas essa é uma questão que nós estamos trabalhando e o centro Paula Sousa está trabalhando concretamente para formar a ETEC já existe a FATEC existirá certamente haverá uma necessidade mas eu quero dizer que o problema da migração é um problema antigo se a gente vir as estatísticas é uma das regiões que mais cresceu nessas últimas 3, 4 décadas e os jornais a imprensa livre publica uma estatística estarrecedora que Ilhabela aumentou nos últimos 3, 4, 5 anos 3 mil pessoas numa população de 20 e poucos mil isso não tem nada a ver com o porto isso é um dado da realidade e tem muito a ver eu inclusive estou interessado nesse assunto e até tive algumas informações muito estranhas de porque é que isso está acontecendo está certo como tradicionalmente isso acontece em antivestras de períodos eleitorais como me disseram lá localmente portanto tem mais carne debaixo do angu e isso eu insisto não tem nada a ver com o porto porque do porto nós estamos procurando cuidar não será uma grande contingente queremos ter o máximo de contingente nós temos instrumentos na modelagem para trabalhar nisso e estamos trabalhando preventivamente nessa questão da formação a questão da mudança climática eu peço depois que o Pompeia entre um pouco nisso eu apenas adianto que nós estamos trabalhando no método construtivo inclusive ele já leva isso em consideração inclusive nas cotas nós estamos trabalhando aquele último relatório que inclusive chegou aqui no Concemo algumas reuniões atrás de elevação dos níveis do mar nós já estamos trabalhando com a perspectiva centenária e ainda com dar uma folga em relação a questão da cota e o método construtivo ele já levou um pouco esse tema aí em consideração eu quero fazer só um comentário sobre porque como eu tenho trabalhado muito nesses projetos portuários em questão do negócio da faixa que o conselheiro Daniel menciona eu diria aí é uma coisa inescapável eu não sou um especialista do setor mas eu digo que esse é um fenômeno mundial e quase que nós poderíamos dizer o seguinte costas largas não dão bons portos é incidental ou seja se as costas são muito largas quase que conspira contra as profundidades e aí eu tenho que fazer grandes infraestruturas marítimas como pontes de quilômetros como estava previsto aqui no caso de Peruíbe ao contrário nas costas estreitas é onde eu acho as grandes profundidades isso é mais ou menos correlacionado diretamente então efetivamente compatibilizar esses diversos usos como conselheiro é o grande engenho e arte dos projetos portuários e aqui eu queria para finalizar dar um depoimento pessoal eu diria que nós estamos tendo em São Sebastião a possibilidade de retificar vários equívocos que foram feitos nos projetos portuários brasileiros inclusive meus eu até tenho até um certo tom de autocrítica nisso porque eu trabalhei em muitos projetos na costa e aqui eu já disse eu só quero pontuar para a gente lembrar por exemplo essa análise ambiental do conjunto das intervenções do projeto é uma novidade e eu acho que devia ser utilizado como paradigma porque é inadmissível eu analisar o impacto desse terminal contigo ao outro imaginando que pode ser diferente eu acho que nós temos que ter uma visão de atacado nessa análise e aqui nós estamos tendo essa correlação com os acessos isso nunca foi feito em nenhum outro projeto tratado é uma questão que devia ser tratada paradigmaticamente aí colocado e por fim uma informação que eu não dei é que na verdade nós estamos interagindo com a prefeitura na revisão do plano diretor e aqui nós temos um problema porque os planos portuários o PDZ do porto plano de desenvolvimento e zoneamento ele está debaixo da lei dos postos que está num capítulo da constituição o plano diretor está no estatuto das cidades que está num outro capítulo da constituição então só por um grande sorte eles vão se casar aí está uma das raízes dos conflitos porto-cidade que tem sido tanto discutido no nosso caso sabedor de que essa é uma dificuldade até constitucional nós estamos procurando não só triangular não só fazer a articulação do plano do porto com o plano PDDT que já foi aqui mencionado de transporte do estado quanto também com o plano da cidade portanto é dessa triangulação o plano de desenvolvimento do porto o plano de transporte e logística do estado com o plano diretor da cidade e aqui nós temos o zoneamento ecológico ambiental que é uma particularidade eu acho que nós podemos dar bom caldo nesse projeto e é por isso que nós estamos muito entusiasmados nessas mudanças essas coisas o epifane como eu tenho aí será 30, 40 anos nessa história nós sempre acreditamos nisso que nós estamos dizendo agora mas nós estamos muito entusiasmados porque eu acho que essa discussão das mudanças climáticas pode ser um bom vetor um bom driver para que efetivamente nós consigamos o ponto de vista de transporte do ponto de vista de logística colocar esse tema Pompéia nós levamos em consideração para alterações climáticas um cenário pessimista de alteração de um metro no próximo século e toda a infraestrutura toda a estrutura e todo o acesso ela está totalmente a salvo de qualquer consequência desse tipo de impacto obviamente que ele não analisa somente o porto mas sim o seu entorno ali é uma área de declividades mais elevadas o mar vai avançar sobre as praias a tendência é aumentar as áreas de costão diminuir praias mas é possível manter o manguezal manejado ao longo de todo esse período se assim o desejar a administração do porto e a comunidade com relação a vulnerabilidade das habitações foi feita uma avaliação de risco bastante detalhada que até resultou em alteração do layout do projeto todas as áreas que oferecem risco foram deslocadas e afastadas de qualquer contato com a população então esse foi um ponto de partida da revisão do projeto doutor Labac por favor é bom eu queria também partilhar dos elogios que foram o doutor Eduardo realmente o projeto aparenta ser um projeto muito 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 bem estudado e com grande dose de responsabilidade em relação a todos os multifacetários aspectos que foram abordados e os que não foram tão bem mas eu também partilho das preocupações do professor Daniel Hogan principalmente em relação a vulnerabilidades e tudo mais porque é um projeto evidentemente é um mega projeto e mais ainda porque há muitos mega projetos em andamento justamente naquele local o gasoduto já está em franca construção tem aí o pré-sal que com certeza vai trazer mais areia para essa história e outros ainda duplicação de estrada tem outros aí em discussão enfim queria ainda trazer uma pequena abordagem em relação a questão de vazamentos o senhor disse que é superado data vene eu entendo que pode haver claro a técnica evoluiu as exigências obviamente evoluíram mas não é estranho ouvir que há vazamentos no Rio de Janeiro Petrobras terminais basicamente Petrobras é verdade mas navios evidentemente trazem um risco e isso somado a gasoduto somado a plataforma somado a tudo mais pode levar exponencialmente essas vulnerabilidades que foram mencionadas então eu acho muito importante talvez que o DAE que a secretaria na intervenção que fizer Iracy Iracy estou falando só uma coisa que eu gostaria que talvez ouvir da sua parte na intervenção que a secretaria que o CETESB for fazer em relação ao licenciamento do IBAMA que seja exigido uma avaliação ambiental global de tudo que está acontecendo naquela região e que por exemplo essa estrada ela não vai servir somente para o porto evidentemente que as obras as atividades do gasoduto do pré-sal vão se valer dessa nova estrada então tudo isso tem que ser considerado amplamente globalmente a questão de navios de movimento portuário movimento naquela região no mar também evidentemente tem que ter cautelas complementares e considerando todo todo o volume de que vai ser movimentado ali por todos esses megaprojetos conjuntamente então eu não acharia demais por exemplo que fosse exigido que houvesse equipes 24 horas a ilíria e plantão para sanar riscos de vazamento risco de incêndio risco de danos de toda a ordem e mesmo na estrada que por exemplo as emissões fossem controladas que houvesse algum tipo de mecanismo que fosse que houvesse realmente um controle principalmente tendo em vista que ali é um parque estadual como você mesmo mencionou se pronunciar rapidamente para a gente passar ao ponto seguinte o doutor você que já falou como foi o processo até de elaboração do termo de referência que já foram feitas audiências públicas e a gente já se manifestou já foi a nossa manifestação para o IBAMA exatamente a gente considerou essas e outras questões também a gente está tomando cuidado sim também com relação às questões socioeconômicas então a gente sabe que é um projeto especial e a gente está assim tomando todo o cuidado e o IBAMA também né está sendo feito de uma forma muito interessante bom nós colocamos esses três assuntos juntos na pauta porque vimos alguma correlação entre eles vamos passar o assunto seguinte agradecendo o doutor Bussing e os seus colaboradores que em desejando porque os assuntos são correlados permaneceram em plenário para até responder alguma eventual pergunta do assunto seguinte por favor possam permanecer mas eu passo a palavra agora ao doutor Alberto Epifani para que nos apresente o plano expansão São Paulo bom dia a todos eu queria apresentar para vocês o resultado concreto digamos assim de décadas né de estudos sobre a questão da mobilidade urbana em mega metrópole particularmente na região metropolitana de São Paulo eu digo décadas de estudo porque a gente conseguiu como através de na virada da na virada dos anos 90 na pesquisa de 97 a gente na pesquisa origem e destino né de 97 a gente conseguiu estabelecer qual que era o desejo de deslocamento da população e de que maneira a gente o governo poderia atender de uma maneira mais eficiente através de transportes estruturados coletivos não poluentes esses deslocamentos diários né isso resultou como já foi dito num plano chamado Pitu 2020 que era uma projeção das perspectivas do ano 2000 para 2020 depois com uma nova pesquisa origem de ensino feita em 2002 a gente fez o projeto de novo para além 20 anos portanto redundou num planejamento chamado Pitu 2020 2025 Pitu é plano integrado de transportes urbanos e essa é a concretude então desse projeto o que acontece é que em regiões metropolitanas se você for analisar os núcleos urbanos das grandes metrópoles essas metrópoles elas vão ganhando em complexidades estruturais econômicas sociais então elas vão gerando uma quantidade de viagens em exponencial tá certo elas são necessárias são fundamentais e inevitáveis o problema é como é que você tenta de uma certa maneira contornar e escapar um pouco desse modelo perverso que é o modelo rodoviarista que já foi colocado aqui que foi instaurado nesse país na virada da década de 50 criou um padrão de crescimento periférico dessas cidades onde as populações mais carentes vão morando cada vez mais longe e o estado para poder atender essas necessidades vai gastando cada vez mais recursos e investimentos para poder suprir como é que você concentra isso então esse é o plano então a partir daí a área de atuação da Secretaria de Transportes Metropolitanos que é a única Secretaria de Transportes Metropolitanos do Brasil só o estado de São Paulo tem os transportes metropolitanos independente da Secretaria de Transportes é uma característica que eu acho que poderia ser replicada para as principais metrópoles se faz necessário a hora que você tem cidade de 20 milhões de habitantes são três regiões metropolitanas e agora encaminhamento de uma quarta região uma aglomeração urbana das unidades territoriais previstas na construção a de São Paulo a da Baixada Santista e a de Campinas as empresas são três a CPTM tem particularmente atuação só no município de São Paulo a CPTM tem atuação em 22 municípios da região metropolitana de São Paulo e a MTU tem atuação nos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo nos 19 de Campinas e nos 9 da Baixada Santista são 323 quilômetros de trilhos etc e tal essa é a configuração espacial das três regiões metropolitanas essa é de São Paulo com 20 milhões de habitantes a da Baixada Santista 1.4 e a de Campinas cerca de 3 milhões de habitantes extremamente próximas a região metropolitana de São Paulo contígua a região metropolitana da Baixada Santista e a região metropolitana de Campinas será unificada com a aglomeração urbana de Jundiaí que está tramitando a CPTM abarca 22 municípios transporta hoje essa está defasada já estamos transportando 2.1 milhão de passageiros dia útil são 261 quilômetros de rede são 6 linhas e temos 89 estações o metrô transporta atualmente 3.3 milhões de passageiros dia útil são 61 quilômetros 4 linhas e 55 estações a CPTM a MTU então abarca os 67 municípios que compõem as 3 regiões metropolitanas o somatório dos serviços comum e especial das 3 regiões montam hoje 2 milhões de passageiros dia útil tem um corredor que perpassa perimetralmente a região do ABC com 33 quilômetros tem 850 linhas etc e tal ou seja é o que nós chamamos de sistema de baixa capacidade portanto o que é o plano de expansão é transformar é dotar a região metropolitana de São Paulo particularmente 240 quilômetros de serviço de 60 quilômetros transformar em 240 quilômetros de serviço com qualidade de metrô aí a gente vai ver em seguida o que é isso comprar 107 noves trens já estão comprados a reforma da frota existente atual tanto da CPTM quanto do metrô quer dizer além dos trens novos aqueles 107 reformar todos os trens de operação e implantação de corredores de média capacidade e implantar além disso um novo sistema de metrô um novo sistema de transporte que estamos chamando de metrô leve que pode ser basicamente sistema de média capacidade um VLT ou monorail para isso estão previstos estão orçados 20 bilhões de reais ao longo desses 4 anos os investimentos estão assim divididos o metrô fica com 11 bi e meio a CPTM com 7 bi e meio e a MTU com 1 bi quais são os principais projetos que compõem esse enorme monstruoso gigantesco programa de investimento quer dizer é uma coisa tão fantástica o Fred colocou aqui há pouco tempo atrás que a gente tem mais que 30 anos eu diria um pouco mais a gente começou a fazer metrô quando o metrô não tinha operação então o entusiasmo da tropa de implantar esse sistema é parecido com o entusiasmo que quando a gente implantou o metrô em São Paulo com uma dificuldade adicional quando a gente implantou o metrô em São Paulo a população não sabia exatamente o que esperar daquilo eu me lembro que na primeira viagem inaugural uma senhora viu chegando e falou mas é um trem eu não sei exatamente o que estava no imaginário das pessoas mas agora as pessoas sabem muito bem o que esperar e querem que isso aconteça com a qualidade que eles estão acostumados que aconteça tanto é que quando começa muita gente para esse sistema você perde qualidade da notícia em jornal ou seja você entra em nível F de padrão 6, 7 passageiros por metro quadrado a mídia já acha que é 12 e porque o dimensionamento é feito para 4 passageiros as pessoas vão lendo e são viagens confortáveis etc então o que consta esse pulo de qualidade que o sistema de transporte vai ter a expansão da linha 2 verde que é a linha que passa pela Paulista o expresso Tiradentes até a cidade Tiradentes a linha 4 amarela que atende a região Oeste do município de São Paulo a linha 5 Lilás que vai sair da região Sul e vai encontrar com a linha Azul e a linha Verde a linha 6 Laranja em Projeto que está sendo projetada que vai atender ali a região Norte do município a linha 15 a Branca a linha 16 Prata a linha 17 Ouro eu vou mostrar cada uma delas 160 km de CPTM e com qualidade de metrô a linha 10 Turquesa além do Expresso ABC correndo junto a linha 11 transformada em Expresso Leste o Expresso Aeroporto e o trem de Guarulhos o corredor Guarulhos São Paulo da MTU o corredor Itapevi São Paulo da MTU São Mateus Javacuara foi feita a sua metade precisa refazer a metade que vai de Diadema até Brooklyn e precisa repotencializar e eletrificar outro trecho de corredor a implantação do sistema de média capacidade subtrilho da Baixada Santista o corredor Noroeste na região metropolitana de Campinas a aquisição então dos 107 novos trens uma concessão para aquisição de 36 trens a mais para a linha 8 aquela que atende a região oeste da região metropolitana e toda a reforma dos trens da CPTM e do metrô meio lento isso então a gente vai pular aquela transparência porque é impossível e aqui estão aparecendo se vocês não sei se dá para perceber a extensão da linha 2 verde e essa linha cheia que já está pronto até o alto de Ipiranga em seguida a estação Sacomã a Tamandatei cruzando a linha 10 da CPTM e a Vila Prudente então esse é o prolongamento que nós vamos entregar no final do ano até a Vila Prudente e aqui no Sacomã vai ter integração com o Expresso Tiradentes não é? e com as linhas da MTU no azul a integração com a CPTM e a Vila Prudente será precursora de uma nova linha de metrô não é? e engate com outras linhas daqui então de Vila Prudente a ideia é fazer um VLT e o edital já está na rua que saia em direção a de continuidade ao Furafila ao Expresso Tiradentes em direção à Zona Leste para agregar essa população que hoje se utiliza do sistema da CPTM e do metrô carregando sobremaneira o eixo horizontal o eixo Leste ou Oeste então essa linha de média capacidade para alta sairia lá da cidade de Tiradentes e em direção viria engatar aqui na linha na Vila Prudente onde você poderia continuar na linha vermelha que não aparece muito claramente aqui também não ok aí está em direção ao Parque D. Pedro ou transferir para a linha 10 ou pegar a linha 2 abrindo dessa maneira possibilidade de acessibilidade ao usuário essa é uma maquete eletrônica da estação Vila Prudente e esse é um shape genérico de como é que serão as estações do Expresso Tiradentes a linha 4 amarela essa que perpassa aqui a marginal Pinheiros sai da luz vem em direção à República passa pelo Mackenzie cruza a linha verde na Paulista pega Oscar Freire Frederico Coutinho Faria Lima encontra com Pinheiros na CPTM Butantã a estação São Paulo Morumbi e vai até Vila Sônia vai ser feito em duas fases as laranjas serão na segunda fase amarela na primeira fase essa é uma linha que integra ela passa na perpendicular vocês podem perceber que ela integra a linha azul a linha vermelha a linha verde e a linha 9 a nossa linha esmeralda da CPTM é uma linha que nós chamamos de integradora é uma linha que vai transportar 700 mil passageiros na primeira fase e quando as estações estiverem todas concluídas ela vai transportar cerca de um milhão de passageiros além disso a linha 5 Lilás esse trecho que sai de Capão Redondo passa por Santo Amaro que vem até o Largo 13 que já está em operação é uma linha que liga quer dizer tem pouca acerventia a não ser levar a população do que era periferia da Zona Sul até o Largo 13 nós vamos ter que puxá-la até a área central inclusive para criar um binário de eixo de sistema de transporte para atender a Zona Oeste então ela vem em um prolongamento para Adolfo Pinheiro etc e tal e encontra em Santa Cruz a linha Norte Sul e na Chácara Clabim a linha 2 verde é uma perspectiva hoje ela se transporta cerca de 150 mil passageiros por dia ela vai puxar 650 mil passageiros no final da sua implantação essa é a laranja em projeto ou seja ela sai da estação Joaquim passa pela Bela Vista de novo cruza com a linha amarela em Mackenzie passa pelo Paquembu PUC Turiaçu Água Branca Santa Marina Freguizia do Ó João Paulo I Hospital Vila Penteado Morro Grande e Brasilândia essa linha é uma linha que perpassa um circuito universitário extremamente intenso e une o que era a periferia do município de São Paulo que todos sabem hoje que a periferia do município de São Paulo saiu do município de São Paulo e está na coroa metropolitana está lá para Ferraz Poá etc então essa linha é uma linha que estrutura ajuda a estruturar toda a região norte da cidade aliviando um pouco os deslocamentos norte-sul e perpassando essa linha ou seja além disso aquela linha que tinha terminado na Vila Prudente a linha verde aqui embaixo é na verdade a continuação da do espécie tiradense isso que está andando para cá é um elo circular perimetral que é uma outra linha de metrô que é 15 que liga a Vila Prudente perpassa novamente a linha leste-OS ou seja a linha vermelha e encontra aqui em Ticuatira com a CPTM ou seja ela vai servir para aliviar esse fluxo de gente que vem da zona leste que hoje perpassa por esse eixo ela pode dividir e jogar para a parte sudeste da região metropolitana de São Paulo a tendência dela é transportar 60 mil passageiros o complemento daquela linha da Brasilândia é esse sistema de média capacidade que vai cruzar também aliviando o deslocamento no sentido norte-sul que vem desde a cachoeirinha encontra na estação Santa Marina e faz o imboque aqui na estação da Lapa já encontrando a Lapa unificada da estação 7 com a estação 8 A linha ouro que está em projeto também é uma articulação prevista inicialmente para ligar a estação de metrô aeroporto sai de São Judas e faz esse primeiro cancho na fase 1 são 3,7 km até Congonhas numa segunda fase ela sai de Congonhas e articula com a linha 9 da CPTM aqui na estação Murumbi depois você sai do Jabaquara e faz um eixo estrutural na diagonal também facilitando esse deslocamento sem precisar utilizar necessariamente o acesso ao aeroporto até de novo a estação Murumbi e depois a conexão da Murumbi da CPTM até a Murumbi da linha 4 que já estará em operação é um sistema de média capacidade como vocês podem ver pelo carregamento está previsto o transporte de 210 mil passageiros também extremamente integrador esses sistemas de média capacidade são basicamente essas duas fotos são referentes a monotrilho monorail que são sistemas que são sistemas que estão sendo propostos em substituição ao Expresso Tiradentes que é um bandejão onde você fecha você impermeabiliza e passa com ônibus esse é um sistema de viga pneus laterais e pneus superiores de tal maneira que o trem fica totalmente embocado dentro da viga e tem essa carenagem lateral que impede você ver esse sistema de segurança um dia eu vi a Raquel Ronique dizendo que isso era perigoso poderia cair um belo serviço que ela presta ao transporte isso é o metrô agora o que eu estou tentando abrir aqui se é que a gente vai conseguir é são 160 km de CPTM com qualidade de metrô então o que está abrindo aí muito lentamente é a rede atual da CPTM que eu gostaria de mostrar para vocês na rede atual da CPTM como é que nós vamos transformar de 261 km que é essa rede toda pegar 160 km dela e transformar em metrô nós já estamos fazendo isso esse processo está em andamento é um processo difícil porque o trem como vocês sabem ele começou no Brasil no final de 1800 começo de 1900 como trem de longo percurso e carga era o tempo que o pessoal das estações junto com o padre e o delegado eram as figuras mais importantes da cidade o pessoal se descia com roupas blue navy chapéuzinho etc e tal e não entra sem chance não está entrando enfim o trem de longo percurso e a carga basicamente carga com o tempo esse trem de longo percurso ele foi desmobilizado foi sendo desmobilizado em função da implantação do modelo rodoviário de deslocamento então o que aconteceu a carga ficou que também passou boa parte dela para o caminhão parte da carga ficou e o trem de longo percurso foi substituído para o trem de subúrbio houve padrão de crescimento periférico das cidades as populações de baixa renda foram buscando cada vez lugares mais longe para equilibrar o custo da moradia na reprodução ampliada da força de trabalho e o que aconteceu aconteceu a degradação total do sistema de trem e transformado no subúrbio não sei se vocês lembram das fotos dos passageiros andando com portas abertas surfando em cima do trem essas fotos são recentes os trens apedrejados atirados etc ninguém queria andar foi esse sistema que a gente herdou e é esse sistema que você tem que pegar que é um trem de subúrbio ainda e transformar em metrô e o que que significa isso significa que você vai ter que trocar toda a via permanente você tem que fazer raios de curvatura que permitam a alta velocidade com sobrelevação correta você tem que substituir toda a rede de eletrificação para que ela seja constante uma rede elétrica alto tensionada para que dê segurança para que o trem não quebre no caminho não desconecte não para significa que você tem que ter sistema de sinalização e controle hoje você tem um sistema de sinalização que tem e chega a 300 metros então se tiver um trem no outro bloco o trem daqui não avança ele reduz velocidade para não entrar no outro bloco que tem um trem em algum lugar pode ser no começo do trecho pode ser no final do trecho ele não sabe então se eu reduzir esse bloco de sinalização eu consigo dar mais velocidade ao trem se eu consigo dar mais velocidade que já não é baixa hoje mas eu posso ofertar mais lugares com a mesma frota então eu consigo fazer economia significa que eu tenha telecomando de energia significa que a estação não pode ter uma plataforminha para lá uma plataforminha para cá ser descoberta com um carro passando na frente você tem uma via totalmente segregada uma plataforma central um mezanino de distribuição escadas rolantes para poder acessar qualquer ponto totalmente descoberta elevadores para garantir acessibilidade universal tirar aquelas rampas horrorosas que é só jogar uma lona e deixar o pessoal morar embaixo ou seja a reforma que está sendo feita é uma reforma profunda é realmente transformar trem de subúrbio em metrô e só quem fez metrô que sabe como é que é o truque de fazer essa jogada quer dizer não é só chamar de metrô tem que fazer investimento tem que requalificar tem que colocar trem novo ar condicionado da velocidade sistema que está aí então quais são os critérios então esse trecho não sei se dá para vocês enxergarem mas vem desde Caieiras até o centro para lá eu não preciso ainda fazer um headway de 3 segundos de 3 minutos aqui eu venho de Carapicuíba até o centro aqui eu venho desde Grajaú que já está com essa qualidade eu só preciso reduzir o headway para isso eu estou trocando a sinalização aqui eu venho desde Mauá até a luz aqui eu venho desde de Guaianazes eu vou um pouco para frente Janete não foi até lá eu iria até um pouco para frente até Poá e daqui eu vou desde Manoel Feio então essa essa malha mais central aqui da CPTM é que serão 160 quilômetros de CPTM com qualidade de metrô mais os 60 mais os 20 que a gente vai fazer até o final 2010 do metrô são 160 mais 80 são 240 quilômetros de rede agora é importante eu até pararia por aqui tem mais coisa mas não vou parar não professor não sei o que você precisa o que eu quero falar aqui é o seguinte a consideração que eu quero tecer é assim até agora as pessoas pedem linhas de metrô pedem linhas de ônibus as pessoas pedem linha querem mais ônibus mais metrô etc e tal o conceito é metrô não é linha metrô é rede quem vai otimizar o percurso do deslocamento é o próprio cidadão não é nenhum computador não é ele é que sabe onde é que ele pega onde é que ele desce quando eu tenho uma linha norte-sul e uma leste-oeste imagina os senhores que eu trago de manhã um uruguai da zona leste e despejo na praça da Sé e à tarde eu pego um uruguai da praça da Sé e jogo na zona leste é isso que eu faço todos os dias e nesse ponto da praça da Sé tem gente que desce tem gente que pega norte-sul por isso que a praça da Sé entrar na Sé é um horror por isso que o povo não gosta de fazer baldeação de fazer trocar de linha por quê? porque está toda centrada num ponto só se eu tivesse três linhas um em arco outro em arco e um na perpendicular essas três linhas me propiciariam quatro pontos se eu tivesse quatro linhas vocês vejam que a quantidade de linhas cresce em progressão aritmética a quantidade de nós cresce em progressão geométrica então quanto maior for a minha rede maior é a quantidade de nós que eu terei na rede menor concentração em um ponto único aí a importância de pegar esses 160 quilômetros de CPTM articulados os 80 quilômetros de metrô e transformar isso efetivamente numa rede estruturada então esse é o truque da questão ampliar metrô transformar trem de subúrbio em metrô e com esses dois elementos estruturar uma rede que atenda a região metropolitana de São Paulo principalmente por quê? porque o custo do deslocamento a redução do tempo do deslocamento é brutal como é que a gente vai fazer isso além disso? na linha 10 além disso tem essa linha paradora a ideia e está em projeto em fase de edital é criar um expresso uma linha semi-expresso que perpasse a linha 10 desde Mauá até a área central a linha que já opera dessa maneira como vai operar a 10 ou seja a CPTM faz o papel do expresso desde Guaianazes e o metrô faz o papel de parador é esticar esta linha fazendo esse mesmo papel até Mogi e Estudantes ou seja até até Ferraz eu faço o expresso ainda até 2010 depois eu venho com o expresso até Suzano e de Suzano para frente eu vou ter um trem modernizado esse aqui vocês conhecem que é o trem de Guarulhos esse é o expresso que já foi aprovado aqui pelo Conceme etc e junta esse expresso utilizando um pouco da infraestrutura da 12 e um pouco do tabuleiro que a gente vai ser obrigado a fazer para a transposição ali do parque ecológico atender a população de Guarulhos com o trem e parador a articulação de uma cidade ao seu aeroporto não precisa ser de alta velocidade mesmo porque se eu der uma alta velocidade saindo da luz não deu tempo de eu terminar a aceleração já vou ter que brecar já cheguei em Guarulhos o que eu preciso para atender o aeroporto é um serviço seletivo eu preciso de um serviço de qualidade que eu chegue em um lugar bacana que eu faça um check-in que eu embarque a minha passagem que eu sente e chegue e nadar a hora aprazada no aeroporto mas aí é o TAV que para tentar potencializar a demanda da ligação São Paulo-Rio meio que incorporou uma parada aqui e outra ali para atender o Expresso então o mercado está meio preocupado com essa demanda toda que acaba sendo dividida esse é o corredor Guarulhos enfim eu gostaria eu acho que está muito extenso e adiantado a hora eu queria reforçar a ideia da rede estrutural que vai ser entregue até o final de 2010 queria reforçar só o seguinte esses trens todos aí que a gente falou não é um desejo eles já foram comprados e já estão sendo fabricados então a CPTM vai ter 60 trens novos 12 já foram entregues então a operação na linha 9 que é essa linha que margei o Pinheiros então nós citamos 40 pelo Banco Mundial 2 são espanhóis e 38 são feitos aqui no Brasil por tecnologia espanhola para isso os espanhóis compraram uma fábrica em Hortolândia já estão produzindo as caixas e os truques então são 40 trens novos são 40 trens e 8 carros cada um das maiores aquisições que já foi feita são 20 trens para aquela linha 7 que vai até Jundiaí e 20 trens para a linha que vai para a Zona Leste compramos mais 8 trens que já está comprado também a CAF também ganhou não via Banco Mundial mas via Banco Interamericano já está também em fabricação então os 60 trens do metrô esses aí já estão sendo fabricados e começarão a ser entregues no começo do ano que vem então esse problema de superlotação etc e tal é verdade a gente chegou no limite a CPTM começou a fazer sentido as pessoas estão buscando a CPTM como alternativa ao congestionamento está dando matéria e de repente a gente chegou no limite meio que no limite da oferta seja porque a gente não tem material rodante seja porque a gente não tem sistema de sinalização implantado confiável que também já foi comprado e está sendo implantado então e mesmo a via permanente está sendo refeita também já foi contratada através do P0 ou seja tudo aquilo que eu falei não é um desejo um dia farei é coisa que eu já contratei e estamos executando além disso os trens do metrô os novos trens do metrô são 14 trens da linha 4 que vão entrar são comprados pela iniciativa privada porque quem vai operar a linha 4 é a iniciativa privada são 16 trens novos na linha 2 alguém já deve ter visto são os trens verdes já com portas maiores com maior facilidade de acesso com ar condicionado de boa qualidade já recebemos 7 e vamos receber o resto até o final do ano e são mais são mais 17 trens novos que vão atender a linha norte-sul e a linha leste-oeste acho que vou parar por aqui obrigado esse é um sonho ambiental socioambiental há décadas e acho que o senhor e todos são de parabéns isso é uma coisa extremamente importante agora eu tenho uma curiosidade que é mesmo a rede que está sendo o foco da atenção que com toda razão mas eu pergunto como que isso se integra com o trem rápido Campinas-São Paulo Campinas-São Paulo-Rio porque de repente quando isso termina a primeira fase aparentemente seria Campinas-São Paulo vão ter um bando de campineiros descendo demandando esse sistema esse bando de campineiros já existe é só que eles vêm de ônibus é mas não chega nós estamos aqui mas não chegam todos ao mesmo tempo ao mesmo ponto é verdade é verdade tem algum conselheiro que gostaria de perguntar uma coisa enquanto ele se prepara? não, não eu só estava tentando achar uma transparência mas acho que a pergunta dele é outra é mais é mais interessante é bom o governo federal desenvolveu esse projeto do trem de alta velocidade aliás eu 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 ajudei um pouco nisso que fui eu que enfiei Campinas nessa história tá certo porque eu percebi que a ligação São Paulo-Rio não fazia muito sentido e há décadas via esse dispositivo não tinha carregamento então quando a gente conseguiu enfiar Campinas só o estado de São Paulo veja você São Paulo-São José eu garanto 75% da demanda do carregamento e é onde está a menor parte de investimento que eu não tenho que furar o complexo das araras enfim lá a chegada do Rio de Janeiro é a menor parte de investimento e o maior fatia de carregamento então isso se viabiliza no mundo inteiro ninguém faz sistema de alta velocidade espera 5 anos e começa a operar você vai em sucessão progressiva você vai com o sistema você melhora a velocidade melhora o trem vai subindo eu tinha feito a viagem em Seul por São que é mais ou menos uma ligação São Paulo-Rio porque o único porto de Seul é por São e eles tem que fazer esses 500 km para escolar a produção eu fiz isso há 8 anos atrás com um trem de 130 km por hora 110 e agora eles compraram um TGV francês um trem que faz 200 km por hora e eles estão indo acertando os raios de curvatura 3 de maior velocidade tem que ter raios de curvatura maior então eles vão desapropriando fazendo e retificando etc e tal então você tem trecho que você anda 200 ou seja o que eu quero dizer que é um processo de aproximação sucessiva ninguém faz uma coisa acabada é um processo de melhoria permanente essa ligação no começo se pensou muito em conectá-la em barra funda depois se propôs eu propus aos coreanos o projeto que parece que é o projeto que tem mais está mais palatável o sabor da Dilma eu propus a estação da luz que poderia fazer a conexão com a linha 4 com a linha 1 faria conexão com o nosso expresso aeroporto ele não precisaria passar necessariamente lá ou poderia perpassar o expresso por cima o aeroporto e fazer a conexão a cidade do Rio de Janeiro e eles acabaram optando pelo campo de Marte veja o campo de Marte como como estação terminal do TAV a continuar o campo de Marte tirando a penimba toda que vai dar do ponto de vista de o aeroporto é necessário não é necessário ambientalmente é correto não é correto eu quero lhe falar companheiro que ele está a 200 metros da minha estação Carandiru da CPTM eu resolvo isso com tapirrolando nem preciso esteira rolante eu nem preciso fazer grandes investimentos para fazer a conexão com o sistema de alta capacidade então eu acho chato que a gente são projetos não é que aparentemente conflitantes poderiam ser complementares mas assim que é ele foi colocado no mercado eu não sei enfim é uma discussão mas a conexão não é difícil e eu acho que a ligação para o expresso aeroporto é uma ligação necessária para a estrutura de São Paulo eu não preciso voltar atrás e pegar um trem-bala para chegar no aeroporto eu posso sair de qualquer ponto do meu sistema descer na estação da luz e pegar um trem dedicado que ande a 100 km por hora e chego no aeroporto com um check-in feito sem dificuldade nenhuma sem estresse sem congestão não tem nenhuma parada no meio ninguém sobe essa que é a diferença como existe na Alemanha no aeroporto de Frankfurt qualquer cidade do mundo é assim que funciona trem de alta velocidade faz ligação de grandes regiões metropolitanas para centros de regiões metropolitanas para a região metropolitana e o serviço para o posto são serviços dedicados específicos e seletivos porque claro eu acho que eu respondia assim não respondia a segunda parte da tua pergunta o sonho dourado é o seguinte uma vez eu comecei isso comecei essa questão ambiental aqui logo fiz aquele transporte sustentável foi um dos primeiros documentos na época tinha uma curiosidade não tinha uma curiosidade de saber quanto é que cada cidadão gastava para fazer um deslocamento médio e eu cheguei a brilhante conclusão que ele gasta 200 ml é como se cada vez que você fosse fazer uma viagem você gastasse isso aqui de gasolina você faz uma viagem aquela brincadeira e é isso que você gasta é isso que você polui com um sistema desse você vai para o gasto de gasolina para o deslocamento vai para dois dedos desse copo essa é a redução de queima de energia fóssil de origem fóssil ou reciclável importante emissão de poluentes esse sistema já pegou a CPTM herdou esse sistema no começo de 2007 transportando 1.300.000 passagens ao dia já estamos transportando 2.100.000 nós vamos chegar no final de 2010 com 2.700.000 e no final de 2014 com 3.500.000 3.500.000 mais os 4.000.000 de metrô nós vamos chegar a transportar porque a região metropolitana de São Paulo gera pouco mais de 30 milhões de viagens e é útil essa complexidade toda acaba gerando essas viagens essas viagens são feitas assim um terço a pé um terço de carro e um terço de transporte um terço a pé um terço coletivo e um terço de transporte individual se você tirar o a pé você tem metade das viagens motorizadas feitas para o transporte coletivo e metade das viagens para o transporte individual da frota aquela que funciona a diesel 99,5% da frota funciona a álcool ou a gasolina e 0,5% funciona a diesel portanto é 0,5% da frota que circula para transportar a metade da população e 99,5% da outra frota para transportar a outra metade essa é a equação perversa é essa equação que a gente tem que modificar e aí montar um sistema de transporte coletivo estruturado não para brigar contra o carro a visão não é maniqueísta não é desde o diabo da terra do sol a visão é para dar opções de deslocamento de qualidade à população que queira deixar o seu carro em casa e consiga fazer um transporte digno e chegar no ponto mais rapidamente poluindo menos tomando uma atitude consciente esse é o caminho que nós estamos tentando eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir porque além do meu discurso que eu eu confesso que é um tanto quanto inflamado porque há 40 anos eu corro atrás disso como o Fred constatou no outro discurso que tem o discurso mas o dinheiro não aparece nas dotações orçamentárias o nosso dinheiro apareceu portanto há vontade política e há recurso para fazer muito obrigado alguém ainda tem alguma questão algum comentário não muito obrigado terço infelizmente não temos mais tempo a gente iria agora para os cenários o resultado do que esse projeto está prevendo certamente levando em conta tudo isso que está previsto para ser realizado ficará para a próxima reunião porque pode dar reforma porque hoje não temos mais tempo o lançamento do documento do projeto de cenários ambientais ocorrerá no dia 26 de novembro quinta-feira às duas horas da tarde no auditório aqui do prédio 1 então aqueles que tiverem um particular interesse em se debruçar sobre essa temática eu acho que é interessante que compareça o lançamento do documento e obviamente venho a esse conselho no segundo momento trazer também os resultados desse projeto muito obrigado aos heróis que enfrentaram o trânsito de hoje e que conseguiram chegar e permitiram que a nossa reunião acontecesse até a próxima em dezembro muito obrigado tchau 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 tchau